O que é o Flash? Sete anos depois, Flash é uma coisa que talvez ainda você use por mais algum período. Banda larga é uma coisa que não é a internet mais rápida, mas é uma internet muito mais poderosa e acima de tudo. É como aquele cara ali, conectado full time 24x7, iluminando o próprio rosto. Em sete anos muita coisa acontece, muitas profecias são feitas, muita gente diz que a internet vai acabar, muita gente diz que o mundo vai acabar. Há sete anos atrás o dinheiro não iria acabar de jeito nenhum na boleda.com e o mundo ia acabar em 1º de janeiro de 2000. Para aqueles que sonharam com a era de aquário no final do arco-íris, foram confrontados com uma gigantesca barata do lado de lá da virada do milênio. Todas essas coisas acontecem em sete anos e delas a gente aprende uma coisa só. Que se você continua se esforçando em aprender sempre, em inovar sempre, mas não pelo lado de fora, mas pelo lado de dentro, procurar sempre outro livro para ver, outra pessoa para conversar, outra coisa para ouvir, outra pessoa com quem falar. É aí que você percebe que em sete anos você para de vociferar verdades absolutas e passa a considerar melhor o mundo que está em volta. Há 7, mas há 7 mais 7 anos, se alguém dissesse que a internet era uma rede de pessoas, esse sujeito era esquisito, porque a internet era uma rede de computadores. Há 7 anos, se alguém falasse que, em vez de vender um administrador de conteúdo por um milhão de dólares, as pessoas dariam administradores de conteúdo, ninguém levaria a sério. Há 7 anos, se você falasse em comunidade open source ou em peer-to-peer, ninguém levaria a sério. Há 7 anos, se você falasse em um grupo de rapazes que fosse montar um pequeno site, que dentro desse site ele ia pegar as pessoas para falar de graça e ia ajudar as pessoas a criar toda uma base de conteúdo e principalmente de discussão e reformulação, você pensaria que esses rapazes ou estavam a caminho de um seminário, não desses, mas de um seminário católico, ou de uma instituição psiquiátrica. E 7 anos depois, quem acreditou em open source cada vez mais vê que está no caminho, não do bem que o Tim Maia falava, mas no caminho mais certo, porque ele percebe que não dá mais para você acreditar em gurus e em coisas do gênero. 7 anos também é bastante tempo para você ver que algumas coisas que a gente pensava que eram reais, mais absolutas e profundas, podem mudar de uma hora para a noite, de uma hora para a outra, podem mudar numa noite, podem mudar na Europa Oriental. Se vocês virem a revista E-Masters desse mês, vocês vão ver que tem uma entrevista com o Cid Torquato. O Cid Torquato é um amigo meu do período de Star Media, antes do E-Masters ainda. Sofreu um acidente na Croácia. Está com um quadro sério, grave, de tetraplegia. E hoje não se deixou abater por isso, pelo contrário, está fazendo uma série de atividades novas, para umas novas câmaras de contato e de intercâmbio, que da mesma forma que as câmaras políticas e da mesma forma que o E-Masters são lugares importantes para que pessoas possam trocar ideias e gerar coisas. Então, provavelmente, o pessoal do E-Masters vai falar para vocês mais tarde o andamento das coisas, dos novos projetos do Cid. Eu só acho que seria absolutamente irreal falar num evento desses e não citar esse tipo de coisa, que é muito engraçado, que parece em livros de motivação, em livros de autoajuda, parece uma coisa muito distante. Quando acontece com um amigo seu, você fala, bom, ele também não foi comigo, mas é o tipo da coisa absolutamente preocupante. Mas, obviamente, não é para falar de coisas tristes, ou que você pode ser atropelado na esquina saindo aqui do shopping, que serve um evento desses. Mas sim, exatamente o contrário. Que pouco importa o fato de o seu blog não estar dando dinheiro ao AdSense. Pouco importa que as soluções que você desenvolve em open source não estão virando. Pouco importa que a firma onde você trabalha não entenda uma porcaria nenhuma do que você faça. O que importa, na verdade, é a sua atitude e a sua vontade de continuar aprendendo, continuar pesquisando, continuar levando novas ideias. E nunca aceitando uma coisa como definitiva. Do mesmo jeito que a gente não pode aceitar uma condição física como definitiva, para o bem ou para o mal, a gente não pode aceitar uma condição mental como definitiva. Essa é a base daquilo que chamam de web 2.0, que para mim é só web com cara de web. Essa é a base de encontros como esse. E eu acho que esse, se nenhuma outra das coisas ficar guardada no cabecinho de vocês, é de longe a mais importante. Por isso, esse evento, como vocês, como eu, como o Cid, e como qualquer pessoa razoavelmente inteligente faz, se reinventa a cada ano. Esse ano, nós vamos ter duas pessoas da imprensa, que é muito divertido, você chamá-los de blogueiros, antigamente era coisa de nicho, depois era uma coisa de nerd, depois era uma coisa, na época do Estadão e tal, que era uma coisa esquisita. E nós vamos ter esses sujeitos, acho que blogar sobre o evento, escondido lá atrás, seria justo. Então, eles vão fazer aqui. E eu já dei uma clara orientação para eles, de nada de ajeitar cueca, nada de futucar nariz, nada de coçar a orelha, porque os olhos do mundo estão em torno deles. A ideia de ter dois membros da imprensa aqui, porque blogue é imprensa, é mostrar para vocês que, bem ou mal, alguém como qualquer um de vocês, pode fazer uma notícia verdadeiramente importante, e que um blogue sozinho, não faz nenhuma diferença no mundo, a não ser em um outro caso muito específico. É exatamente a massa de blogs, é exatamente a massa de conhecimento de pessoas que fazem toda a diferença, e que no caso do Estadão, principalmente, fizeram bastante a diferença. Então, para compor o painel, o primeiro painel de hoje, eu quero chamar para vocês duas pessoas. Do Vale Nove Conto, eu queria chamar o Getúlio Marques, por favor. E do Anderson Costa, eu queria chamar o Anderson Costa. O Anderson Costa tem um blog chamado Laves, que é no site dele. A ideia dos blogueiros, e vocês verão pares diferentes de blogueiros blogando sobre todos os palestrantes, é simplesmente mostrar que a inteligência coletiva que se constrói com os 200 articulistas do iMasters, com os vários blogueiros que vão fazer esse evento e todos os outros, ela se constrói não mais em um lugar específico. O conhecimento não nasce mais como nunca nasceu. Dentro da cabeça de um Mozart, de um Beto, vem de um Einstein. Esses sujeitos se alimentaram do ambiente que estava em torno deles. Se o Picasso nascesse na Somália, não seria Paulo Picasso. Ou se continuasse lá. A ideia da inteligência coletiva, que é gerada através de eventos desses, que é gerada através de blogs, é uma ideia que a mídia tradicional ainda não entendeu e talvez demore para entender. Mas a mídia tradicional adora palavras. E como ela adora palavras, ela agora gosta de duas novas palavras. Uma dessas palavras, você sabe muito bem, já estão carecas de conhecer, é o viral. Mas o pior de tudo é quando o sujeito pede para você fazer um viralzinho. Ou pede para você fazer um viralzinho que funcione só em São Paulo. Você fala assim, filho, você sabe o que é vírus? Mas tudo bem, nós na internet já estamos acostumados, primeiro nos chamaram de usuário, agora nos chamam de propagador de vírus. Bonito, né? Primeiro você usava uma droga, agora você é um doente. Tudo bem, tudo bem, deixe estar jacaré, que é a lagoa, a rádio secar. A outra das palavras que falam muito também é guerrilha. E fazer um viralzinho, e fazer uma guerrilha. Quando eu vejo um idiota me falando uma coisa dessas, a vontade de desganar o cara com um fio dental, que aí dói mais e demora mais. Por que parece fácil? Ora, mas é como patinar no gelo. Sabe? Patinar no gelo também parece extremamente fácil. Para mostrar o que é, como é, e o que se faz com isso, eu quero chamar aqui para o palco, da agência Espalhe, o Gustavo Fortes, que vai contar com uma experiência e com uma expertise muito maior do que o meu. Toda essa indignação que todos nós temos. Por favor. Eu sou professor da Universidade de São Paulo. Tenho um título de mestrado lá, um título de doutorado lá, um título de livre docência que está saindo entre lá e uma outra universidade da Europa. O que isso faz de diferença em termos de que eu conheço? pouco. Um pouco interessante, um pouco inútil, mas existe uma diferença. Muitas pessoas que me dão conversa dentro da própria universidade, eu percebo que ler para elas emburrece. Porque o sujeito não conseguiu entrar ainda, e você vai ver que a grossa maioria das pessoas não conseguiu entrar ainda, naquilo que uns carinhas descobriram em 1920. talvez a marca principal do século XXI seja o momento no que o indivíduo tenha entrado no século XX, tenha entendido aquilo que se começou a descobrir com o rubismo, com a música de câmera 11x7, com a mecânica quântica e com uma série de outras coisas que, apesar de serem em 1920, duas guerras mundiais ajudaram o mundo a emburrecer e a demorar para entender isso. Então, sempre que algum idiota virar para você não, guerra é bom porque avança a tecnologia, lembre-se que graças a duas maravilhas de guerras que a gente teve, avançou muito uma tecnologia que o Jorge Walker está usando para nada e as pessoas ainda não conseguiram entender descobertas culturais em 1920. E por que, de repente, eu falo tanto sobre cultura e coisas culturais? Ora, porque há 15 anos dando aula na Universidade de São Paulo, faz 15 anos que eu vejo alunos na minha frente e vejo o que alguns alunos fazem durante a aula, sei o que alguns alunos fazem depois da aula, estimulo vários projetos de alunos meus depois da aula, me assusto, às vezes, com o que alguns alunos fazem nos períodos deles, eu morava numa república como qualquer estudante na época, que eu era estudante, e um dos sujeitos não fazia absolutamente nada, ele assistia televisão, via jogo de futebol em cima de jogo de futebol e depois via o jogo do Avalone. Todos nós tínhamos os 22, 23 anos arranjando os primeiros empregos e estávamos muito preocupados com o Marquinho, porque o Marquinho só ficava ali tomando cerveja, olhando o Avalone e imitando as pessoas da TV. Dois anos depois, o Marquinho virou o Marco Bianchi, comentarista do Rock Go da MTV, pagou uma rodada de cerveja de todos nós e foi lá imitar o Avalone dentro daquela república que nós continuávamos morando já agora nos salários perto da casa dos quatro dígitos, quase quatro dígitos, tirando descontos mal três dígitos e ele estava lá com um salário de cinco dígitos sobrando e dando muita risada. Então, o que você faz no seu tempo verdadeiramente produtivo? Dizem que, na verdade, a escola tenta te ensinar coisas, mas o que te ensinam e o que você aprende são coisas completamente diferentes. Quando você tem uma situação dessas, você começa a pensar, peraí, o que eu realmente gosto de fazer? O que eu realmente gosto de pesquisar? O nosso próximo palestrante, o Elf, ele gostava muito de estudar. Dentro, quando terminava as aulas ou quando, no colégio interno que ele estudava, os outros iam dormir, ele hackeava o computador do lado e ficava aprendendo a mexer em mais uma linguagem de programação e em mais outra linguagem de programação. E aquela velha história, os colegas dele provavelmente já teriam perguntado, mas, ô louco, você vai ficar só programando o dia inteiro? Sabia esse seu programa de sábado à noite? E era. E muitas vezes era o programa da noite inteira. E por causa disso, ele percebeu que a formação, principalmente a formação técnica do indivíduo que trabalha dentro dessa área é extremamente importante e precisa ser extremamente sólida do ponto de vista conceitual, mais sólida até do que do ponto de vista formal. Se eu aprender como se fazer um ou outro programa ou uma ou outra técnica básica de iluminação, de fotografia, de design, de programação, ou de action script no flash. Isso pode me ser útil agora, para um jovem, pode me fazer ganhar dinheiro daqui a um ou dois meses, mas, provavelmente, não será duradouro. Em seis meses, um ano, dois anos, cinco anos, eu não vou lembrar que eu aprendi. Essa é a ideia por trás, ou seja, a ideia de formar cursos sólidos em que as pessoas aprendam conceitos e que se mais sabe, se atualiza um programa ou se se troca um programa, esses conceitos continuam válidos, é a base do que a Vise faz com os treinamentos dela em W3C. Então, para falar disso, e que é um assunto que vocês, obviamente, conhecem até muito mais do que eu, e mais do que todos nós conhecem o Elcio, eu vou chamar de novo dois membros da imprensa, que por enquanto ainda é chamada de alternativa, até a gente dar um pau no Estadão, o Manuel Neto, da Tecnocracia, e o Christian Tretin ou Tretin? Tretin. O Christian Tretin da W3C para todos, que vão cobrir este evento. Por favor, senhores. Não é impressionante que em eventos desse gênero, você também tem sempre três computadores para duas pessoas? Amém. E nunca, 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 uma quantidade suficiente de plugues de tomada. E, naturalmente, o Elcio, que eu acompanho no Twitter, vai falar para vocês um pouco, então, da vida, mas, principalmente, do que você ganha quando estudar. Eu poderia começar falando da apresentação do Márcio Gonçalves, mas eu acho com maldade, porque o cara vai falar para vocês, disso que ele vai falar para vocês. Então, eu vou enrolar vocês de um jeito diferente, mais nobre. Não, vou falar uma coisa mais séria, mais simples, enquanto o Rafael não chega. Ah, que livro? Livro qual? Não, se alguém perguntar se eu fiz um livro, eu nego furiosamente. A pergunta é muito simples, vocês viram aqui já um pouco, e vale a pena discutir um pouco a respeito disso, diz respeito a para onde a coisa vai. Vocês viram marketing de guerrilha falando de... Vocês viram marketing de guerrilha falando de intervenções na sociedade mudando um pouco, atribuindo valor. Uma coisa que eu defendo muito, junto aos meus alunos da ECA, em artigos, uma série de coisas, é que propaganda deve gerar valor. Se você faz uma propaganda de valor, se você faz algo que seja interessante para o indivíduo, se você contribui para a vida dele de alguma forma, você naturalmente vai conseguir transmitir a sua mensagem de uma forma muito mais sólida. Pega viral, por exemplo. Viral é uma porcariazinha. os vídeos de irais, tipo Coca-Cola e Mentos, são coisas assim que você não guarda, porque é um entretenimento absolutamente vazio, que passados 15 dias, 20 dias, um mês, um ano, vira uma coisa nostálgica ou uma brincadeira qualquer. A pergunta é, onde você pretende estar ou o que você pretende fazer quando você olha para o futuro da sua carreira? quando você fizer 30, 35, 40, considerando que você vai trabalhar, você vai viver fácil até os 90, 95 e vai trabalhar fácil até os 80. Quando você pega os principais caras, os principais pensadores hoje, eles já são velhos. Quando você pega, por exemplo, o Steve Jobs da vida, ele está perto dos 60 e ainda vai trabalhar mais um monte. Então, você certamente vai trabalhar até onde? Para onde vai? O que você vai fazer? Você acha que você vai fazer sistemas de customização de CRM a vida inteira? Provavelmente não. Provavelmente, primeiro, vai surgir um plugin de WordPress que faz dois terços daquilo que você faz. E segundo, você mesmo vai falar assim, poxa, eu quero fazer uma coisa maior, mais bacana e mais significativa. Quando você pensa na indústria de open source, você começa a pensar que a indústria de open source, do mesmo jeito que a câmera digital, do mesmo jeito que as primeiras ações de internet de banda larga começam a mostrar um possível cenário completamente diferente para o seu ambiente de trabalho. Se você pega trabalho em firmas, de qualquer firma, em qualquer trabalho, em qualquer lugar do mundo, você percebe que existe uma coisa em comum em todos eles. Todas as pessoas uniformemente odeiam o seu ambiente de trabalho. Ora, eu sou um extremo otimista, mas eu acho que se todo mundo odeia alguma coisa, essa coisa está prestes a mudar. Fala-se em meritocracia, mas você sabe muito bem que uma firma é um ambiente político. Fala-se em evolução, em mérito, e o que você tem na maior parte das vezes das empresas são reuniões, 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 e clientes que tomam decisões de pontos de vista completamente arbitrários. Você percebe que dentro de uma empresa você faz qualquer coisa menos trabalhar. Em compensação de casa, você trabalha furiosamente. Minha sugestão de um cenário para daqui a 15, 20 anos começa numa categoria que raramente vocês pensam nesta fase profissional que vocês estão, que é o cara de 40 anos de idade. O cara de 40 anos de idade, na época em que eu nasci, na época em que vocês nasceram, era um cara que estava para se aposentar. Considerando hoje que o indivíduo trabalha até os 80, 85, o cara de 40 anos de idade, ele está no começo da carreira. Aliás, melhor, se até os 20 anos de idade ele está aprendendo a ser algo, dos 20 aos 80, ele tem 60 anos de vida profissional. Aos 50 anos de idade, esse cara chegou na metade. E você sabe muito bem, quanto mais tempo você tem de experiência em uma função, melhor você conhece essa função. Então, a questão é a seguinte, ninguém com mais de 40 anos normalmente é contratado em uma empresa. As empresas contratam pessoas cada vez mais novas e dão a elas funções cada vez menos inteligentes. Agora, se o cara de 40 anos tem 40 anos de profissão pela frente, ele vai fazer o quê? Ele vai virar um consultor. A hora que o contingente de consultores se tornar maior do que o contingente de pessoas trabalhando dentro das empresas, você vai ter um tipo de mundo completamente diferente do seu. Provavelmente, toda a inteligência vai estar socada nas casas das pessoas em que sozinhas vão estar fazendo pequenas revoluções. Esse é um cenário extremamente possível para 2030. E 2030 é daqui a 23 anos, na verdade, 22 anos de alguma coisinha. Vocês vão estar bastante ativos em um ambiente em que tudo aquilo que vocês conhecem como firma, que sempre foi igual desde a Companhia das Índias Ocidentais, vai mudar. Então, o que você pretende fazer? se você trabalha com propaganda, o que você pretende fazer em propaganda? Se você trabalha com infraestrutura, qual vai ser a infraestrutura que você vai trabalhar? Se você trabalha com comunicação em geral, seja texto, seja imagem, como vai ser esse ambiente em que você pretende trabalhar? Ou seja, se aquilo que você conhece e já chama de velho hoje é velho para você e que vai ser velho para todo mundo daqui a 3 anos, 5 anos, no máximo 10 anos, o que é a coisa nova? Vocês sabem muito bem que os blogs, o Twitter, são o mesmo o Second Life ou o Google Earth, são só embriões daquilo que vem e que vem com tudo daqui a alguns anos. Como você pretende estar dentro, estar dentro desse ambiente? O que você pretende entregar dentro desse ambiente? Existe um sujeito que virou, a gente brinca que ele virou Karl Marx da era digital porque ele é de longe o cara mais citado da era digital que se chama Marshall McLuhan. Ele falava o seguinte que as pessoas andam com o olho colado no espelho retrovisor, que elas não olham para frente, mas elas olham para trás e que a maior prova disso é que todas as nossas definições de paraíso, todas as nossas definições de utopia são projeções do passado. Se você pensar em paraíso ou inferno, nenhum dos dois tem computador. Talvez o paraíso ou o inferno tenham os computadores rodando vista, mas isso é uma outra história. Ninguém pensa em tecnologia quando você projeta o futuro. Ora, se é assim, as pessoas continuam projetando o mundo em linha reta mesmo quando a progressão do mundo é exponencial. Quando você projeta o mundo em linha reta e a progressão do mundo é exponencial, o máximo que você tira é uma tangente e você vai para cada vez mais longe daquilo que é. Um dos grandes sucessos da Web 2.0 e um dos grandes erros de previsão da Web 2.0 foi que banda larga não merece o nome que tem. Banda larga não quer dizer uma conexão mais rápida, mas quer dizer uma conexão permanente. Porque, honestamente, para ter os sites que você tinha em 1999, só que muito mais rápidos, você não precisava de tudo aquilo de infraestrutura. Mas quando você tem banda larga, você tem conexão permanente. Quando você tem conexão permanente, você tem tudo que a gente conhece por produto de comunidade. Porque o nego não ia ficar no MSN pagando dial-up. Até ia, mas por pouco tempo. O nego não ia ficar blogando furiosamente ou tuntando furiosamente se ele tivesse que pagar por cada minuto que ele ficasse online. Second Life esquece, Warcraft esquece. Então, o que acontece? Quando uma nova tecnologia surge, ela traz junto com ela uma série de novas ideias e essas novas ideias ajudam a reformatar o mundo que vem em volta. Um outro cara, o cara que inventou o termo cyberpunk, o termo matrix, um autor de ficção científica chamada William Gibson. William Gibson dizia que o futuro já está aqui, só que é extremamente mal distribuído. Então, você tem pedaços de futuro espalhados nos cantos e pedaços de passado espalhados nos mesmos cantos. e que a maior dificuldade que você tem é conseguir identificar o que daqui é efetivamente futuro. Vamos pegar um exemplo de futuro que a gente conhece, mas não sabe dizer porquê e que está presente na casa de muita gente e daqui a pouco vai estar presente na casa de todo mundo. Você tem duas coisas cada vez mais comuns. Uma é uma atividade de comunidade, seja ela um wiki, um blog ou um workbook, que seja. E, por outro lado, você tem um game, seja um Warcraft da vida ou qualquer outro desses jogos de imersão, como um Grand Theft Auto ou até um SimCity. Por que alguém joga videogames? Se você parar para pensar, do ponto de vista de negros do século passado com quem você convive, não faz sentido jogar videogame. Se o cara é contador na vida real dele e tem uma vida completamente besta fazendo conta de manhã à noite das oito horas por dia que ele trabalha, não faz o menor sentido esse cara ir para casa, entrar no Warcraft e ser um serralheiro e brincar para ser master ferreiro durante seis horas por dia num cotidiano ainda mais besta que o cotidiano que ele tem como contador durante um período enorme só para ele ser um mestre serralheiro. Você fala, pera, pera, pera. Você tem uma vida besta como contador e você está pagando uma grana para ter uma vida ainda mais besta. No resto do dia você fala, não, mas é que aquilo é trabalho. Isso aqui é divertimento. Que raio de divertimento é esse? Para você entender esse divertimento que está dentro da estrutura dos videogames do mesmo jeito que você quer entender a violência que tem o poder de comunidades vale muito a pena pensar em como o cérebro funciona. O cérebro é internamente baseado em recompensa. Qualquer coisa que você faz é a base de estímulo e recompensa. Você faz as coisas porque você quer ser reconhecido, você faz as coisas porque você quer se alimentar, quer dormir, quer qualquer uma dessas necessidades básicas. Na vida real e no ambiente de trabalho que nós achamos tão estranhos, o que acontece? A recompensa é uma coisa virtual, é uma coisa intangível e é uma coisa que eu não sei onde está. Já no ambiente do videogame o feedback de recompensa está ali, na sua cara, manhã, tarde, noite, o tempo todo. Então, o que acontece? por que o indivíduo apesar de ser um contador e acha um horror e é um serralheiro e acha uma maravilha? Porque basicamente ali as regras e as recompensas são claras. Do mesmo jeito que as regras e as recompensas de um ambiente de open source são extremamente claras ou de comentários e posts de um blog ou de AdSense mesmo que não gere dinheiro mas gera visitação ou todas as estatísticas que você tem são regras de recompensa. Você às vezes sai com um rapaz durante meses ou você rapaz sai com uma mulher durante meses só para descobrir que você não conhece ela muito bem. Você às vezes acha que está abafando numa firma e é demitido 15 minutos depois. Dentro de um ambiente digital isso não acontece. As regras são muito claras e as recompensas são muito claras. Quando você pensar em fazer propaganda comunicação ou infraestrutura no futuro você deve pensar em estabelecer recompensas e deixar o indivíduo bem claro bem consciente do que são essas recompensas e de como elas funcionam. Para isso você precisa não mais vender um perfume que talvez você possa resolver alguma coisa mas sim vender um tipo de produto que seja tangível palpável divertido e legal de usar. O que leva alguém a blogar furiosamente a trabalhar de graça para os outros leem se não uma recompensa imediata medida na forma de audiência. O que leva alguém a fazer qualquer tipo de atividade a não ser uma recompensa que seja imediata seja na forma de diversão ou de uma conquista qualquer. A criação hoje em dia está evoluindo muito rápido. Para que ela evolua cada vez mais rápido ela precisa se basear em dois pilares muito importantes. Um pilar é valor. Wikipedia Google e uma série de outros produtos que você conhece e usa muito bem eles são populares porque eles têm valor e eles melhoram sua vida. O outro dos pilares é diversão. YouTube as comunidades todas e uma série de outros produtos que fazem um enorme sucesso eles fazem esse gigantesco sucesso porque eles geram diversão e diversão sim diversão é solução sim já diziam os titãs mas diversão sim é o valor. Para falar em criação nova para falar em criação de valor eu quero chamar um sujeito que se especializou em diversão e que se especializou em métricas de feedback para gerar esse tipo de recompensa. É exatamente em cima dessas coisas que o Rafa construiu a experiência dele e que agora levou ao posto imbejável que já foi do PJ do Nicar de diretor de criação da agência Clique. Por favor Rafa. E para blogar sobre o Rafa nós temos aqui do Vale Nove Contos Getúlio Marques por falar em conteúdo de diversão ou de serviço de valor e o Marcos Marcos Gomes do marcogomes.com aquela história de novo novamente sobre reflexões circulares e autorreferências e matrix etc. Então por favor meus queridos blogueiros profissionais de imprensa pela esquerda e enquanto vocês se estruturam o Rafa manda a brasa. Querido, pelo amor de Deus, hein? Em que rede você está? Quanto tempo você passa conectado e onde? E com quem? E em quantos canais? Quando você está aqui assistindo essa palestra quando se você estivesse no século 20 você estaria só assistindo essa palestra. Hoje você está nessa palestra e fala o telefone ao mesmo tempo. Você está nessa palestra e checa e-mail ao mesmo tempo. Você está nessa palestra e checa e-mail fala o telefone e faz tweet e cutuca o colega do lado. Você faz tudo isso e ainda aposta o lenão do pé. Existem vários estudos que mostram que o indivíduo está cada vez mais multitarefa, cada vez mais multicanal e nesse processo cada vez mais envolvido com um número maior de interações e de decisões em seu dia a dia. Para falar sobre as interações do usuário e para falar sobre esse tipo de decisões que o sujeito toma e das relações que se constroem nós temos um indivíduo cujo currículo é a cara não batem mas é porque ele vive bem e está sempre sorrindo etc mas apesar de ter essa cara aqui ele trabalhou com alguns caras que eu conheço hoje que estão muito mais velhos do que eu. Então Marco que trabalha no lugar onde todos vocês gostariam de trabalhar eu sei vai falar para vocês o que ele chama de a nossa revolução obrigado o microfone está funcionando então agora eu ligo a camisa ora pois cada coisa na sua ordem e uma de cada vez você percebe que você está em um evento bom quando até o patrocinador se comporta o patrocinador fala pouco fala bem traz uma proposta real isso é um evento 2.0 como qualquer coisa 2.0 isso não é uma camiseta 2.0 e eu pessoalmente não acredito em web 2.0 por que? porque eu já usei photoshop 2.0 eu já usei illustrator 2.0 não usei windows 2.0 porque também o inferno era alguns degraus acima não existe nem existirá acredito eu google 2.0 também não existe talvez nem existirá google maps em que apareça um doisão ali na cara flicker delicious last fm todas essas coisas que são 2.0 tem como um fato de não serem 2.0 ou de não se dizerem 2.0 quando um sujeito é heterossexual ele não diz que ele é heterossexual o cara não anda com a camiseta escrita hétero porque você desconfia você não anda com a camiseta escrito honesto porque nego desconfia rótulos rótulos são um problema pode ser uma solução fácil rótulos são a forma que a gente precisa pra marcar o mundo em volta e por que a gente precisa marcar o mundo em volta? porque o mundo é confuso o mundo é fluido e fragmentado e a quantidade de informações que existem em volta fazem com que sem rótulo você não seja capaz de identificar nada você sem rótulo não é capaz de explicar aquilo que você vê aquilo que você sente aquilo que você faz nós usamos rótulos o tempo todo até porque rótulos são símbolos e a linguagem é feita de símbolos portanto também é feita de rótulos o problema dos rótulos não está neles do mesmo jeito que o problema da bíblia do corão não está neles mas está em sua interpretação ao pé da letra ou em sua interpretação prévia uma interpretação prévia de um conceito é também conhecido por aí como um pré-conceito e qualquer preconceito é naturalmente ruim em 1992-3 melhor em 1982-3 uma emissora chamada MTV mudou a forma com que a televisão era vista em 1992-3 uma emissora chamada CNN mudou a forma como o jornalismo era visto considerando que os caras fizeram aquela ação tropa de elite ver essas luzinhas vermelhas das câmeras de vocês me deixam em pânico eu sempre acho que vai aparecer muito de pontinho vermelho aqui assim foi a última coisa que eu vi na vida vejam a MTV e a CNN mudaram completamente a televisão e a televisão não foi chamada de 2.0 do mesmo jeito que a banda larga mudou completamente a internet e as pessoas resolveram chamá-la de Web 2.0 ora a banda larga mudou tanto a internet quanto o bug do milênio mudou a internet o bug do milênio promoveu uma fuga de recursos dos principais investidores que por sua vez tiraram o dinheiro daquelas aplicações de risco que eles tinham e provocou o estouro da bolha .com a banda larga promoveu uma coisa muito importante aquilo que eu já disse aqui que é o acesso direto constante e contínuo isso promoveu uma série de coisas completamente diferentes que como a MTV e a CNN mudaram a cara da Web como nós a vemos a Web 2.0 é uma verdade é uma realidade ela só não é 2.0 porque na verdade ela é Web com cara de Web daqui a muito tempo nós não vamos lembrar que existiu um Web 1.0 minha estimativa é 18 meses a 24 meses sabe do mesmo jeito que você não lembra quantos baldes tinham modem de dial-up que você usava se era qualquer coisa abaixo de 54 mil você não vai lembrar que existia uma Web esquisita da qual você não participava então se não existe o Web 2.0 por que tanta gente usa o termo Web 2.0 ora porque é preciso explicar que o indivíduo numa fase de transferência numa fase de transição do que ele quer dizer e a Web com cara de Web tem tantos aplicativos tantos conceitos tantas ideias por trás que se você não pegar e usar o rótulo você tem uma enorme dificuldade em explicar aquilo que você faz então vocês devem entender o Web 2.0 como o poste de luz se nego está sóbrio é iluminação se nego está bêbado é apoio da mesma forma começaram a surgir outras ações 2.0 que trazem no seu título 2.0 não um hype de uma coisa qualquer para vender o Web 3.0 é hype mas todas as coisas que trazem o nome 2.0 querem dizer o seguinte olha nós usamos dos mesmos princípios que permeiam e estruturam aquilo que vocês aprenderam a respeitar e conhecer e usar e amar chamado Web 2.0 dentro desse tópico chamado então de negócio 2.0 nós temos o Marcelo Póvoa e o José Luiz Martins para falar para vocês mas antes vamos chamar os nossos autores 2.0 os nossos 2.0 erros desta palestra que serão o Brian Barbucci 2.0 ego-tease.com e Alexandre Fugito de novo esse é 2.0 que é a segunda vez Alexandre Fugito do Tech Beats para cobrir 2.0 a mente o nosso evento isso é uma plateia 2.0 e agora para falar a respeito quem entende bastante o processo por favor e eu tenho certeza que depois desta palestra vocês não vão mais acreditar quando o neguinho vier falando de 3.0 vamos fazer tudo direito né desta vez depois de tanta Coca-Cola precisa de um uma rebatida no estômago bom eu queria começar por aquilo que eu como vocês também não tenho muita noção não fiz até agora queria agradecer o pessoal do Intercom por ter me dado dois dias de intensa adrenalina e violentas surpresas como um doidão que detesta chinês assim youtube ao vivo uma palestra uma palestra espontânea de 25 minutos enquanto o Rafael não chegava e uma série de outras coisas digamos que me pouparam um ou dois ataques cardíacos porque mostraram que a gente fica com a adrenalina forte outra coisa que eu queria agradecer também é agradecer a vocês que assim são meio lerdinhos mas são fodas esquecem de bater palma pro cara que veio aqui se matou etc não vão esquecer de fazer isso com o Minayne mas assim no geral são muito 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 bacanas não não Ah, meu Deus, meu Deus! Porra, porra! Mas vocês vão parar? Coisa feia! Porra! Chega! Eu já tenho o coitado do Guilherme agora, cara! Fala do livro! Fala do livro! Duas coisas importantes! Ah, e no terceiro e último aviso... Não sei onde foi comprada essa camisa... Tinha pra homem, mas levaram o último que pegaram pra mim... E não faço a menor ideia de onde vocês podem conseguir. E sim, é o microfone que vem aqui, só que tá com mau contato, mas graças ao eletricista do Intercom, ele foi lá e soldou durante a palestra do pessoal da camiseteria. Então, uns problemas atípicos. Pra falar pra vocês de dois tópicos finais... Um, talvez eu deixe pra depois da palestra do Sérgio, mas um primeiro, pra falar dela. Se respeita uma questão que é absolutamente mais manjada do que a geladeira que acessa a internet. Ou YouTube, ou... Por que que todo mundo se preocupa em tecnologia de televisão interativa e ninguém se preocupa em conteúdo de TV interativa? Por que que TV interativa não é uma TV mais bonitinha do que a sua TV comum? Do mesmo jeito que a banda larga não é mais do mesmo, só que mais rápido. Sua televisão interativa significa sua televisão conectada com outras televisões. E pensar na TV como ela será, significa pensar de uma forma completamente diferente. Nós vimos vários pontos de vista, de várias pessoas, de várias formas possíveis. Quase todas elas, que numa gama que vai do carbono 14 ao óculos escuros, todas elas mostraram pra vocês que há aspectos inesperados de uma questão. Um deles, e é esse que eu quero explorar agora nesses um ou dois minutos, diz respeito a tal da convergência de mídias. Você não quer convergência total e absoluta de mídias, porque isso tenderá a resultar num sapatofone. Você não quer levar o Excel pra jantar com uma moça que é seu prospect, porque você não vai querer puxar o Excel no final da conta e falar, bom, veja, você comeu tanto, eu comi tanto, mais o vinho, eu bebi mais que vinho que você, então 70%. Não vai. Não vai. Então, você vai querer coabitação de mídias? Sim. Você vai querer translação de conteúdos entre diversas mídias? Sim. Você vai querer que uma mídia converse com a outra? Sim. Por quê? Porque finalmente, seja o nome Fraud Computing, ou qualquer outro nome que deja, Live Caching, que deem por aí, porque você percebe que é muito mais importante do que carregar todo o conteúdo da minha audioteca no meu iPod, e também lotar 160 GB no meu notebook, e também enfiar tudo isso no meu iPhone, faz muito mais sentido eu pegar um pouco de cada vez e transportar o conteúdo de uma coisa pra outra. Acredito que o próximo iPod, que vai deixar todo mundo histérico, provavelmente ele será um iPod que, se você tá na frente do seu computador, ele toca nas caixas do seu computador. Se você sai dali, ele toca no seu ouvido. Se você entra no carro, ele toca no seu carro. E se você sair do carro e entrar no computador da sua empresa, ele vai tocar no computador da sua empresa. Por quê? Porque você precisa pensar, quando pensa em convergência, você precisa pensar que, na verdade, as pessoas, elas são diferentes ao longo do dia. Elas promovem ações diferentes ao longo do dia. Então, muitas vezes, quando se cria pra convergência, na verdade, cria-se pra uma coisa muito maior, que é conversação. Como sempre, e como foi falado aqui uma outra vez, os dois grandes pilares desta nova indústria de conteúdo que está surgindo são relevância e entretenimento. Cada vez mais, a publicidade se torna uma coisa divertida e se torna uma coisa relevante para o indivíduo sozinho. Cada vez mais, você vai ter ações, e aí você vê desde a primeira palestra em que se falou de guerrilha, que se falou de viral, e que já tinha se falado do Yasuda naquele dia, você vai perceber que as mídias, elas carregam características que são particulares a elas, e elas carregam características que são suas. Nesse ambiente, como é que você cria peças? Nesse ambiente, você conhece alguma coisa mais fora de propósito do que um web designer? Você não é mais web designer, porque não surgiu, e espero que não surja jamais, o mobile designer, ou o iPod touch de 8 giga designer. E é para falar sobre isso, para falar sobre criação, para falar sobre convergência e sobre conversação, que eu trago o nosso último palestrante da noite, Ah, foi o nosso último palestrante da noite, o Sérgio Inaíme da Marte. E por último, para acompanhar a palestra dele e ter, vamos dizer, a precedência nas perguntas, Vem aí os dois blogueiros. É, porque eu já usei todos os possíveis termos, então são os dois blogueiros que vão acompanhar a coisa. Onde vocês estão? Onde vocês estão? Sem dúvida! E aí E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL